Fala galera, beleza? Tô aqui, Matheus em Batera, aqui junto com minhas queridas bateras. Muita gente pediu que eu fizesse vídeo postando o que eu usava pra fazer as viradas, aquela virada do vídeo do Hoje Eu Sou Seu Meu Bem. Tô postando um vídeo não especificando que virada é essa, ou que virada eu toquei, até porque é muito intuitivo, vem muito na hora. Então eu tô postando pra vocês as concepções de manulação que eu uso pra tocar e fazer virada o que vem na minha cabeça. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples, é padrão de mão direita, mão esquerda e pé. Aí eu fico variando entre esses três membros, né? Eu espero que vocês gostem, espero que dê pra vocês curtirem. Falou? Valeu! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto